E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Boa notícia, muito boa notícia para os nossos compatriotas, nossos queridos irmãos brasileiros que estão aí isolados e passando dias e noites no aeroporto aqui em Portugal, lá em Lisboa. O detalhe bom, bom mesmo, é que houve um acordo entre o governo português e o Itamaraty, lá no Brasil, para voos extraordinários entre Portugal e Brasil, Brasil e Portugal, justamente para socorrer pessoas que estão aí precisando, lá no Brasil, voltar para cá, que são residentes, pessoas que já são totalmente legalizadas e têm seus trabalhos aqui, e vice-versa, pessoas que estão aqui, brasileiros aqui, em Portugal, precisando voltar para o Brasil. Então vai ter voos extras agora, sexta-feira, que eu anotei aqui, sexta-feira, dia 26 de fevereiro, com saída de Lisboa para Guarulhos. Então, ótima notícia para o pessoal que estava esperando, mesmo porque muita gente está passando aí situação bem difícil, eu gostaria até de ler aqui sobre esse assunto dos voos, que diz que o governo federal, por meio do Itamaraty, lembrando que o governo federal, na pessoa do presidente Bolsonaro, por meio do Itamaraty, que é o ministro das Relações Exteriores, o nosso querido ministro Ernesto Araújo, negociou com o governo de Portugal a realização de um voo comercial extraordinário entre os dois países. Isso porque o governo português prorrogou, no último dia 15 deste mês, a suspensão de voos entre o Brasil e Portugal até o dia 1º de março. Lembram, essa suspensão era para ser até o dia 14 de fevereiro, só que foi prorrogado, tá? Devido ao avanço da Covid-19 aqui em Portugal. E com isso, muitos brasileiros e portugueses ficaram sem conseguir viajar de um país para o outro, e após a negociação entre os dois governos, foi viabilizado um voo previsto para a próxima sexta-feira, dia 26 de fevereiro, entre Lisboa e Guarulhos, na Grande São Paulo, a ser realizado pela empresa aérea TAP. Os interessados, atenção, os interessados devem entrar em contato com a companhia para conseguir um assento, devem entrar em contato com os consulados, quem estiver com esse interesse, tá? Lembrando que deve levar os seus documentos, passaporte principalmente, e teste Covid aqueles de 72 horas, que detecta se a pessoa está ou não com a doença, tá? Isso aí é obrigatório, se não tiver isso aí, não viaja, tá? Por falar no teste Covid, 72 horas varia, com relação ao preço, varia muito. Aqui eu estive fazendo uma rápida pesquisa, encontrei preços até de 100 euros, de 100 euros para cima, lembrando que o euro hoje está a... 6,56, se eu não estou enganada. Deixa eu olhar aqui de novo. Eu acho que é isso. Vou deixar bem aqui, tá? Vou deixar bem aqui para não prolongar muito o vídeo. E pelo que eu estou sabendo, existe pelo menos, pelo menos um grupo de 360 pessoas que estão aí querendo voltar para o Brasil, que inclusive fizeram até grupos de WhatsApp, tá? Lembrando que, de acordo com o que eu ouvi na reportagem da Record, a pessoa que estava falando vai... o acento varia entre... para 230 a 280 pessoas, mais ou menos, ou seja, mesmo assim ainda vai ficar gente, né? De fora desses voos. Mas, bom, pelo menos uma grande parte vai ter aí o seu problema resolvido. Outro detalhe também, que as passagens de volta ao Brasil, para a grande maioria dessas pessoas, já estavam compradas essas passagens, tá? Só que, como veio a proibição, né? Do voo entre os dois países, que vigora desde o dia 29 de janeiro e vai até o dia 1º de março, o que que acontece? Essas passagens foram canceladas e tiveram que ser remarcadas. E para remarcar, você sabe que tem que despender um pouquinho mais de dinheiro. Isso sem falar que tem gente que não tem mais dinheiro, né? Dinheiro para se alimentar, dinheiro para pagar, por exemplo, uma diária no hotel, alguma coisa assim, o dinheiro acabou. Agora, o que me deixa bem entristecida são de pessoas que vêm nos comentários falar coisas bem negativas desses brasileiros que já estão em situação difícil, né? Principalmente pessoas daqui, daqui mesmo, que moram aqui, né? Eu acho que momento de dificuldade, todos nós passamos. todos nós. Não tem essa pessoa, essa pessoa que não passa um momento de dificuldade. Então, ao invés de falar mal, ficar agorando, essa que é a palavra certa, viu? Ficar dizendo, ah, bem feito, que manda não se programar e não sei o que lá e tal. Você deve, se não tem coisa boa para falar, então não fala nada e nem comenta nada, porque eu acredito que essas pessoas que falam assim, que eu vi muito desse tipo de comentário, são pessoas que eu acho que não passam dificuldade na vida, nunca passou, né? Nunca passou dificuldade na vida. Tá aí. Nunca passou, né? Então, se não tem nada de bom para falar, então não fala besteira e nem comenta bobagem também. Tá bom? E quando eu vejo essas coisas, eu fico, ó, indignada. Porque eu já passei um momento muito difícil. Eu já passei. Tá? Então, o que a gente quer nesse momento? Soluções. Então, graças a Deus que o Itamaraty, através do nosso querido ministro, Ernesto Araújo, tá aí trabalhando, né? Trabalhando e fazendo aí o que ele realmente pode. Então, tá aí. Muito boa viagem para o pessoal que vai retornar agora sexta-feira. e sábado, né? Tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Essa era a notícia, tá, pessoal? Vamos desejar uma boa chegada, uma boa viagem, né? Para essas pessoas, tá? Vai um meu abraço para todo mundo e até outro momento. tchau, 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 tchau Obrigado.